União segue invicto na divisão de acesso do Campeonato Paranaense e no último sábado a equipe beltronense enfrentou o Cascavel Clube Recreativo no Estádio Olímpico, mas acabou empatando em 0 a 0. O jogo foi bastante equilibrado, com várias chances de gol para os dois lados. Aos 38 minutos do primeiro tempo, União teve a oportunidade de marcar depois que Ariel sofreu pênalti. Mas na cobrança, Juvenal bateu fraco e o goleiro Enéas defendeu. O equilíbrio se manteve até o fim e o placar não foi alterado. Com o resultado, União agora ocupa a quarta posição, com sete pontos. Na próxima quarta-feira à noite, pela quarta rodada, União vai até Ponta Grossa enfrentar o operário que lidera a competição. União Acontece de